O prefeito Ângelo Guerreiro, ele esteve nesta semana reunido com o governador Eduardo Riedel e com o secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, tratando de investimentos aqui para Três Lagoas. Atualmente, segundo a prefeitura, o município tem mais de 150 milhões de reais investidos em obras aqui na cidade e muitas dessas obras em parceria com o governo do estado. Obras de macro-drenagem, de asfalto, recapiamento, revitalização de canteiros centrais, entre outras, estão em execução em Três Lagoas. Nesta semana, o prefeito Ângelo Guerreiro se reuniu com o governador e com o secretário da Casa Civil para tratar de projetos para Três Lagoas. O prefeito solicitou ao governador apoio para a pavimentação de ruas dos bairros que estão recebendo obras de macro-drenagem. Pessoal, alegria hoje aqui no gabinete recebendo o nosso prefeito Ângelo Guerreiro junto com o nosso secretário Eduardo Rocha discutindo projetos para Três Lagoas, onde estão recebendo drenagem, pavimentação. E o prefeito Ângelo veio aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse desenvolvimento do município de Três Lagoas. Não é isso, Ângelo? É isso aí, nosso governador, muito obrigado, como sempre, nosso secretário, sempre de portas abertas para nos receber, não somente o prefeito Ângelo Guerreiro, mas sim a população Três Lagoense. E no dia de hoje, apresentando aqui ao nosso governador vários projetos onde nós estamos executando as obras de macro-drenagem. para logo em sequência estar liberando os novos projetos para pavimentação, para que ele faça um estudo e dentro desse estudo encaixe aí dentro do orçamento do Estado para que Três Lagoas possa receber ainda mais pavimentação. Segundo o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, atualmente existem muitas obras em execução em Três Lagoas, algumas em parcerias com o governo do Estado. Temos muitas obras que estão por vir também, obras grandes ali, tipo a Cássia, que a gente só está esperando a liberação da caixa, o Iti, que já subiu, a gente já está com São Carlos, né, São Carlos ali é uma região que também anseia por manutenções, por melhorias há muito tempo, e a gente já está com um projeto de drenagem e pavimentação, né, temos recap também para aquela região. Quinta da Lagoa, a gente terminou a segunda etapa, tem a terceira, que é aquele fundo, que logo em breve a gente também depende de recursos, né, porque, querendo ou não, as pessoas acham que um bilhão que o município arrecada por ano é suficiente, mas não é. Infelizmente, o que eu ganho, o meu orçamento é 170 milhões, para você ter ideia, as obras que eu tenho já ultrapassou isso há muito tempo. Então, assim, a gente depende do prefeito também, só que o governador também está presente, está nos ajudando, os senadores também, os nossos vereadores estão correndo atrás também de emendas. Então, assim, está fluindo, a gente tem muitas obras ainda por vir. Entre as obras previstas para serem executadas estão a de drenagem e pavimentação de ruas do bairro Vila Alegre. Essa é uma região da cidade muito castigada no período das chuvas. O São Carlos já subiu para listar, tanto o nosso quanto a Gessu, a Gessu já está nos finalmente lá, que ela tem que analisar o projeto, né, e aí eles já vão para o setor de licitação. O nosso já subiu, né, então acreditamos agora, nós estamos já indo para a final de abril, acreditamos que maio já abra a licitação, e acreditamos que até o início do segundo semestre a gente consiga já dar início às obras ali. Vai resolver aqueles problemas de alagamentos, aqueles transtornos ali também perto do Tia Negra, ou não? Sim, vai resolver tudo aquilo ali. Isso faz parte dessas obras de macro-drenagem? Exatamente, que é a do Guanabara, que é aquela drenagem que está descendo lá para São João. Isso aí já também está tudo dentro do projeto, né, André? Que a gente sempre fala que o prefeito vem explorando bastante, que a gente está fazendo nossos projetos com bastante conhecimento, né, para que a gente não venha sofrer depois penalidades por fazer uma obra que seja inviável ao município, só para enterrar dinheiro, né. Uma das ruas que será beneficiada com as obras de macro-drenagem e posterior à pavimentação, esta rua que passa em frente ao Pesquipag, no bairro Vila Aro. Conforme o nosso cinegrafista Max Silva está mostrando, a situação aqui é bastante crítica no período de chuva. A rua está praticamente intransitável. As tubulações que fazem parte das obras de macro-drenagem, inclusive, estão no meio da rua. E o trânsito aqui está impedido. A situação é muito crítica aqui nesta região da cidade. E há muitos anos, os moradores aguardam por essas obras de infraestrutura. A macro-drenagem, ela é uma obra única, é só a macro. Esse projeto que eu falei que era da Vila Aro, a Vila Aro foi dividida em duas etapas, etapa 1 e etapa 2. Só que aí, como a gente fala etapa 1 e etapa 2, é para a gente não discriminar aquela quantidade de bairros ali, que é tanto nome que a gente se perde, né. Então, assim, ela foi dividida ao meio, etapa 1 e etapa 2. Dentro desses dois projetos, que é o que a gente já subiu para licitar, um é nosso e outro é da GESUL, já está contemplando toda a extensão da Antônio Pinelli, que é da Lagoa da Prata. Então, assim, quando a macro-drenagem finalizar, é a macro-drenagem. Aí vai entrar esse projeto, que é a drenagem, que é os ramais, para interligar na macro e toda a extensão de pavimento. E as outras ruas do Vila Aro também? Todas. Desde a Rafael de Aro até a Antônio Pinelli, lá de baixo, que eu falei que é do semi-aberto, até na Clovas Baby Lá, com a 100% pavimentada. As obras de macro-drenagem na região do bairro Chacra Imperial vai atender diversos bairros que sofrem com as chuvas, como o Jardim das Violetas 1 e 2, Vila Verde, Jardim Maristela, Jardim Esperança, Guaporé e Vila Aro. As obras foram orçadas em 33 milhões de reais.